Crianças Crianças E quais são seus deveres e direitos? Crianças Viver sem preconceito é bem melhor Crianças A infância não demora Logo, logo vai passar Vamos todos juntos Brincar Meninos e meninas Não olhem cor, nem religião, nem raça Chame os que não tem mamãe Que o papai tá lá no céu E os que dormem lá na praça Meninos e meninas Não olhem raça, religião, nem cor Chame os filhos do bombeiro Os dois gêmeos do padeiro E o caçula do doutor Crianças A vida tem virtudes e defesa